Tudo bom, pessoal? Hoje eu resolvi gravar aqui pra vocês e eu vou conversar muito sério com vocês aqui sobre uma questão que eu já venho alertando faz muito tempo. 20 minutos atrás eu terminei uma reunião com a Cris e com um casal de clientes. Vieram nos procurar na tentativa de salvar aquilo que em algum momento alguém chamou de processo. E eu quero falar sobre isso com vocês aqui. Inclusive hoje de manhã uma pessoa comentou aqui no meu YouTube dizendo que ele aplicou um processo com a empresa. Eu pedi até pra ele não mencionar o nome da empresa mas ele comentou ali, eu fiz algumas perguntas pra ele. Ele aplicou o processo, cinco empresas disseram que ele tinha um excelente perfil, que o visto dele era garantido. Aplicou, teve uma negativa, aplicou de novo, teve uma outra negativa. Falou, olha, agora não tenho mais dinheiro pra aplicar com outro escritório. Vou ter que ficar no mesmo aqui tentando uma reaplicação pra uma taxinha baixinha pra ver o que acontece. Eu perguntei pra ele, eu falei, primeiro, o que disseram pra você? E eu quero entender isso pra mim. Eu acho que as pessoas, elas estão tão motivadas pela emoção de ouvir o que elas querem. Que elas não estão querendo ouvir o que elas precisam. Que é o mais importante pra você evitar ter uma dor de cabeça. E eu perguntei pra ele. Primeiro, o que eles falaram? Segundo, o que te motivou a levar a fechar um processo? Se você conversou com cinco profissionais, você deve ter sentido confiança em algum deles. Ah, mas esse daqui foi mais baratinho. Você vai pelo baratinho ou pela tua confiança? Porque pela tua confiança, a pessoa te deu uma aula. Se ela deu uma aula pra você, ela explicou pra você o que você precisa fazer, quais são os requisitos, quais são... Ela demonstrou pra você que ela conhece daquele assunto. Ah, mas eu vou pelo mais baratinho porque eu não quero gastar dinheiro. Vai tomar pau, vai pagar duas vezes. Não entra isso na minha cabeça. E aí, o que aconteceu? Essa pessoa veio conversar conosco. Conversou primeiro com a minha sócia. Depois, ela me chamou pra eu entender melhor a situação. Porque nem ela tava acreditando nisso. E nós fomos conversar. Essa pessoa contratou um escritório. Na verdade, ele procurou um centro regional pra um EB-5. Isso foi o ano retrasado. Foi em 2022. Ele aplicou esse processo de EB-5. Ele procurou o centro regional. O centro regional indicou um advogado. Como diz Lito, meu amigo Lito do Aviões e Músicas, um abraço pra você. Primeiro elo da corrente se rompeu. Certo? O avião vai cair. Primeiro elo se rompeu. O centro regional, ele tem interesse jurídico no seu processo. Ele não pode te indicar um advogado. Principalmente se for o advogado dele. Ele não pode te direcionar pra isso. Por quê? Porque se ele tem relação com aquele determinado advogado, aquele advogado está impedido de defender os seus interesses ou ir contra os interesses do centro regional. Mas foi mais bacana. Porque o centro regional não só indicou o advogado, como é o próprio advogado do centro regional. Segundo elo da corrente se rompendo. Quando esse advogado, licenciado na Flórida, inclusive, se eu não me engano, mora na cidade de Tampa, se eu não me engano, ou ali por perto. Eu não pesquisei isso. Quem levantou isso foi a Cris. Esse advogado, que já era o advogado do centro regional, fez a petição para o cliente. Porém, os honorários desse advogado estavam incluídos na taxa administrativa do centro regional. O terceiro elo da corrente se rompendo. Isso é irregular. Mas aí não para por aí. Porque quando você vê ali... Ah, mas ele me deu um desconto na taxa de administração. Não, ele não deu um desconto na taxa de administração. Ele foi rompendo os elos da corrente para te arrebentar. No contrato, ele assinou... Existiam dois contratos. O primeiro contrato era um contrato de loan. Isso eu já vi acontecer tantas vezes. Meu Deus do céu. Era um contrato de loan, de empréstimo. O segundo contrato era um contrato de equity. De participação societária. Os dois foram assinados simultaneamente. E aí eu falo para vocês com os meus 22 anos de experiência fazendo a mesma coisa. Sabe quantas vezes eu vi centros regionais picaretas fazendo isso? Dezenas. Dezenas. Eles mandam dois contratos e a grande maioria das pessoas nem lê os contratos porque eles acreditam, confiam no advogado, que foi indicado pelo centro, que foi do amigo do amigo, do amigo do amigo, do amigo do amigo. E ele não vai no advogado dele. Ele vai no advogado do centro. Se ele está acostumado a fazer, ele faz por ali. Quando ele pegou aqueles dois pacotes ali, ele simplesmente foi assinando e mandou. Beleza. Foi. Seguiu a vida. Tudo certo. Um contrato de loan e um contrato de equity. Um ano depois, pediram ali o ajuste de status e veio negado. Porque, além do centro regional nem sequer fazer a implantação do projeto que eles diziam que iriam fazer, eles não tinham a documentação que eles precisariam ter porque eles nem tinham começado sequer o projeto. E o mais legal de todos, não vendeu cota suficiente para sequer começar o projeto. E o que tinha em uma das cláusulas do contrato de equity? Por quê? Porque você assinou os dois, ele apresenta o que ele quiser. Então, não, está aqui. O meu contrato de equity está aqui. Ele é sócio do negócio e está dizendo aqui que não existe qualquer tipo de obrigação por parte do centro regional de fazer qualquer tipo de restituição de dinheiro. Não só isso. Como ele é um acionista, ele entrou com um contrato de equity, nós estamos com uma conta aqui para pagar de um milhão e trezentos. Somos doze aqui. Nós vamos ratear. Entre vocês, eu estou fazendo um chamamento de capital. Isso é crime. Isso é uma sujeira desgramada. Enfim, eu acredito que esses clientes vão buscar ali o que é deles de direito. Nós até sugerimos. Nós não temos como fazer isso aí porque na nossa área de trabalho, dentro da nossa área, nós vamos tentar salvar a outra parte deles aqui, que é a questão processual migratória deles. Isso nós vamos fazer. Isso nós vamos tentar apaziguar e corrigir essa questão. Mas na questão financeira, eles tomaram uma bordoada gigantesca. E eu entendo que houve uma má-fé monstruosa. Óbvio, isso vai ser discutido em juízo. Eles que vão ter que apresentar o documento ali. Enfim, mas é o tipo da coisa que eu cansei de ver. Eu quis gravar esse vídeo pra vocês porque eu tô de saco cheio desse tipo de coisa, porque eu falo muitas vezes. Centro EB5 é um processo bacana? É um processo bacana. Muito legal. Muito legal mesmo. Eu só trabalho com dois centros regionais. Talvez três. Mas dois, eu tô tranquilo. Porque eu conheço esses dois centros há muito tempo. Me oferecem constantemente. Aqui eu recebo e-mail de centros regionais. Olha, você não quer dar uma olhada no nosso projeto? Veja, você vê. E tem projetos muito legais, sim. Mas eu fico apavorado porque eu já vi muita coisa. Muita coisa. Muita sujeira dentro de centro regional. E eu já vi muita gente perder dinheiro com isso. E ficar sem o Green Card, que é o pior de tudo. Então, honestamente, eu digo pra vocês. Querem fazer EB5? É um excelente negócio. Converse com quem sabe fazer. Converse com quem tem experiência em fazer. Converse com quem tem noção de como funcionam os centros regionais. Porque, pelo menos, você ganha o seu dinheiro de volta. Você ficar sem o dinheiro e sem o Green Card, aí é o pior cenário que você pode imaginar. Sem um dos dois, você até administra. Mas ficar sem os dois, eu acho que é uma grande sacanagem a forma com que essas pessoas vendem isso. Como se fosse um produtinho de prateleira, onde você pega aquilo ali e coloca ali. Ah, vendeu, vendeu, beleza, bacana. Ih, mas tá estragado. Ah, vai reclamar lá no Procon. O problema é seu, não enche o meu saco, porque eu não tenho nada a ver com isso. E você é que vai ter que correr atrás de um prejuízo monstruoso em cima dessas coisas. Tá? Fica a minha dica pra vocês aqui. Tomem cuidado. O EB5 é muito legal? É muito legal. Mas tomem cuidado. Já falei um milhão de vezes aqui no nosso canal. Repito sempre isso com vocês. Grande abraço. Fiquem com Deus. Obrigado.